Olá, bem-vindo! Hoje eu vou fazer uma flor perpétua, chama perpétua. Eu vou usar dois frisadores para fazer essa flor. É uma flor, a flor mesmo original, ela é pequenininha, né? Mas só que eu vou fazer uma com um pouco maior. Vou usar esse frisador de carambola P e essa folha arriscada aqui, ó. Eu vou usar o EVA verde cítrico para fazer as folhas e vou usar o EVA branco para fazer a flor. Esse molde aqui eu fiz, né? Eu vou usar de dois tamanhos, vou usar desse aqui e esse menorzinho aqui, ó. Duas dessa pequenininha para cada flor e vou usar duas também dessa grande. para cada flor. E para pintar essa peça, essas peças, eu vou usar o frisador. Para pintar eu vou usar tinta PVA verde maçã, PVA ou acrílica e tinta verde esmeralda, PVA ou acrílica também. Vou usar magenta e essa cor aqui, ó. Maravilha! Ambas, essa aqui é acrílica, né? Essas aqui são PVA. E eu vou iniciar, então, pintando a pétala da flor. Para fazer o molde, ó, eu usei o próprio frisador, a parte de cima, recortei com um palito de churrasco e depois eu fiz os cortes necessários. A folha eu já mostrei, né? Os moldes e aí eu vou usar essa tinta verde maçã para pintar a flor aqui, ó. Pouca tinta, coloquei demais, é só um pouquinho, assim, ó. A pétala, a pétala é feita dessa forma. Ó, e uma vez cortada, eu faço esses cortes aqui também. É legal você pintar até depois que fizer isso daqui, ó. Agora eu arredondo as pontinhas, né? E vou fazer isso aqui também, vou cortar a pétalazinha ao meio aqui, ó. Todas as pétalas serão cortadas ao meio, dessa forma. Assim. Agora eu vou pintar a outra parte aqui, da flor, nós vamos pintar depois de pronta. Eu vou pintar agora as folhas, né? Vou usar esse mesmo pincel e o verde esmeralda. Deixo um pouco mesclado aqui para dar um charme, não cubra a folha todinha com a tinta, né? Para dar um charme aqui nessa folha. Então, as pequenas e as grandes, todas pintadas com esse verde da mesma forma. Agora vamos usar, né, nossas peças. Minha sanduicheira aqui já está aquecida. Você pode usar um grill, um ferro de passar, uma prancha de fazer chapinha no cabelo, né? Pode usar qualquer uma dessas forças de calor. Um soprador térmico. Então, a folha primeiro, né, vamos posicionar a folha. Essa peça pequena, ela vai ser frisada aqui também, nesse mesmo frisador. Essa folha menor aqui. Ó, acho que ela esfriou, né, devido ao fato de eu ter errado a posição do frisador aqui, eu vou aquecê-la de novo e frisar. Então, quando você for frisar uma folha ou qualquer outra coisa que seja, né, qualquer coisa que você for frisar, não ficou bom? Aqueça de novo e frisa novamente. Até obter o resultado desejado. Olha só. Então, eu aqueço aqui o EVA de novo e vou frisar novamente. Que sujei as mãos de tinta. Essa tinta é boa que é só passar a bucha com sabão, ela sai, né, sem problema. Ó, fica assim, bacana nesse frisado. Agora, eu vou aquecer aqui as laterais aqui pra dar um movimento aqui, ó. Um leve movimento nas folhas. Ó. Da mesma forma, eu vou fazer com a folhinha menor aqui. Ó, ficou assim as duas folhas, ó. Agora, eu vou frisar a pétala. Então, eu vou frisar a pétala. Ó, ficando assim, ó. Eu vou aramar a folha, né, com arame floral verde encapado número 24. Se você não tiver arame, né, pode usar daqueles fiozinhos que eu já mostrei como que faz aqui no canal, né, aqueles que a gente recicla cabinhos de conexões, né, de... Curtador, internet. Curtador, internet. Agora, vamos montar, né, o nosso... Agora, vamos montar, né, o nosso... A nossa perpétua. Eu vou usar um arame desse aqui a princípio. Vou usar seis pétalosinhas dessa aqui, ó, pra gente montar a flor. Vou furar aqui com a tesoura, né, pra o arame passar facilmente. Já fiz um ganchinho aqui, ó. Vou passar a cola. Ó, note que eu coloquei a folhinha, né, a florzinha, a pétala do avesso aqui, ó. Essa parte central aqui tem que ser bem fechadinha. Ó, então, o certo seria assim, né, mas aí eu coloco ela virada, ó. Porque a flor que eu vou fazer, né, pede que seja assim, né, então. Acompanhar o movimento da flor. E aí eu vou colocar todas as seis pétalas assim, dessa forma aqui, ó. Coloquei as seis pétalas. Agora eu vou... Prender as folhinhas menores aqui, que elas servirão, assim, tipo uma cépala, né, pra essas flores. Eu estive pesquisando, né, e elas são assim. Aqui, ficam duas folhinhas menores aqui, ó. Como se fossem cépalas. Colocar ele aqui no arame galvanizado, número 16. Prender aqui, ó. E vou colocar duas folhas aqui. Descer um pouco mais. Colocar um pouco mais abaixo, essa aqui. Eu vi perpétuas amarelas, brancas, cor de rosa, roxas. Então, tem várias tonalidades de perpétuas. Essa aqui, que eu estou fazendo, é uma delas, né. Pode ficar branca, assim, ó. Mas eu quero ela com uma corzinha um pouco diferente, né. Então, vou pintar. Aqui você pode usar essa flor como complemento, né. Ou como arranjo principal. Ela é bem bacana, essa florzinha. Então, a montagem é essa, ó. Aqui fica tipo a cépala dela, né. Ó. Então, a montagem é assim. Agora eu vou pintar essa flor. Eu vou usar essas duas tintas aqui, né. Que é a magenta e o maravilha. E vou usar o álcool também, pra espalhar essa cor aqui. Vou molhar bem aqui com o álcool. E eu vou fazer uma cor aqui, né. Vou... Vou pegar um pouco dessa tinta maravilha aqui. E magenta. Ó, vou passar aqui, ó. Se eu achar que tá ficando muito escuro, é só eu colocar um pouquinho mais do maravilha. Vou espalhar bem assim. Ó, e assim ficou a nossa florzinha. Você pode usar ela assim, ó, né. Como complemento, ó. Ou você pode montar o galinho, né. Também. Pra montar o galho, você vai prendendo aqui com a fita floral. Ó. Muito delicada, né. Bonitinha a flor, bem interessante, a perpétua. Essa flor, eu conheço ela desde a época da minha infância, né. Perpétua. Inclusive, o chá dessa plantinha, dessa flor, é excelente pra combater a gripe. Principalmente, se você tiver tossindo muito, né. É excelente o chazinho da perpétua. Ó, e... Só terminar aqui agora. Eu vou ajeitar as florzinhas aqui. E eu vou colocar mais algumas folhas aqui embaixo também, né. Pra dar um bom acabamento na nossa florzinha aqui, ó. Colocar uma esfolha aqui, ó. Aí, ó. Vejam só, né. Que lindeza. Olha só como que esse cor de rosa aqui destacou, né. Ele se destacou aqui nesse verde, ó. É isso. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Gostou, deixa o seu lápis. Foi de alguma valia pra você. Compartilhe com seus amigos. Gratidão. Você que viu esse vídeo até aqui. Fique bem. Fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.